Mais de 2 mil colaboradores se revezam incansavelmente na missão de acolher e evangelizar. Eles se dedicam dia a dia para receber você e sua família na casa da mãe aparecida. O final de ano chegou e em dezembro os nossos compromissos aumentam. Assim como em casa, nós também precisamos fazer nosso planejamento. Por isso, faça sua doação também no Boleto Extra. Só assim conseguiremos honrar com todos os nossos compromissos deste período.